Atividade física é sinônimo de saúde para todas as idades, mas para os idosos ela tem um papel ainda mais importante. O Centro de Convivência da Terceira Idade de Atibaia oferece diversas atividades para esse público e reúne histórias de alegria e superação. A dona Cirlei é apaixonada por dança. É tudo para nós. Na nossa cidade a dança é a melhor coisa que nós temos na nossa vida. Aqui dentro não tem dor, não tem problema, não tem nada. Ela e centenas de idosos de Atibaia participam toda semana das atividades oferecidas pelo Centro de Convivência da Terceira Idade. Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia, a atividade que tem mais inscritos é justamente essa, dança e ritmos com 75 inscritos, seguida de dança e alongamento com 71. Olha só o seu José, com 80 anos, puxando a aula e dando recado para quem está em casa parado. O recado que eu tenho que passar para as pessoas é o seguinte, a turma que está acima de 60 anos tem que começar a fazer as atividades, alongamento, que isso aí faz muito bem para a saúde e para a mente da gente. Mas, infelizmente, tem muito idoso que ainda não pratica atividade física no Brasil. É o que diz uma pesquisa feita por pesquisadores da USP no ano passado. Eles descobriram que 7 em cada 10 brasileiros são sedentários, o que impacta diretamente na saúde. Para esse médico geriatra, a atividade física faz bem para o corpo e para a mente e pode proporcionar qualidade de vida por mais tempo. A gente sabe que a atividade física é igual à saúde, saúde e longevidade, porque a longevidade envolve independência e autonomia, independência relativa à capacidade física de resolver os problemas do dia a dia. Então, assim, a atividade física do corpo estimula a atividade cerebral. Ele destaca ainda que o ideal é que o idoso tenha um acompanhamento médico, mas que isso não é essencial. Óbvio que procurar atividade física sob orientação de um médico ou com um educador físico, ela traz uma segurança a mais, traz mais qualidade, a orientação mais focada para a dinâmica de saúde do idoso. Porque a gente sabe que tem as limitações articulares, as doenças osteoarticulares, do tipo hernia de disco, desvios de coluna, osteoartrose, muito frequente em idosos, assim como as questões cardiovasculares. Apesar de todas as diferenças, todos aqui têm uma coisa em comum, disposição e vontade de ter uma vida saudável e alegre. E é muito bom, isso aí faz muito bom, faz muito bem para a saúde e para a vida também. E tem várias atividades aqui, né? Tem alongamento, tem até jogo de baralho, dominó, essas coisas, tem tudo. Todas as atividades têm, tá bom? E é isso aí, eu gostaria muito que vocês comparecessem para fazer as atividades, que é muito bom. É maravilhoso isso daqui para nós. Você vê, aqui é tudo idoso, você põe em cada um, todos têm os seus problemas, mas chegou aqui dentro, ninguém tem problema. Ninguém tem dor no joelho, ninguém tem problema de coração, ninguém tem nada. Música Música